Olá, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para falar para que serve o suspensório escrotal, conforme a bula, conforme vem as orientações na caixa. Eu realizei a compra, estou com ele em mãos, a caixa. O que eu realizei a compra é o tamanho M, que é da normalidade, mas tem tamanho P, G, GG. E eu estou aqui com a caixa e vou passar a informação, o que vem na caixa, a bula, o que vem informando para que você tenha conhecimentos, até mesmo antes de realizar a compra, se você está na dúvida para que serve, se realmente vale a pena. Então, o suspensório escrotal oferece suporte e proteção à região escrotal, proporcionando alívio da tensão e da fadiga dos músculos, sendo ideal tanto para a prática de esportes, quanto para a repercussão pós-operatória. O formato anatômico e o tecido confortável garantem ao seu bem-estar durante o uso do produto. Então, suporte para recuperação de lesões na região escrotal, o formato anatômico para maior conforto, fabricado em malha de toque agradável. As indicações, alívio de tensão e da dor em casos de doenças na região escrotal, tratamento pós-operatório de hérnia, varicocele, vasectomia e moléstias escrotais. Também serve para a hidrocele também. Porém, uso em práticas esportivas para proteção da região escrotal. Bem informando também o modo de usar, que é em pé, suba o suspensório pelas pernas, acomode o saco escrotal dentro do suspensório e ajuste o elástico na cintura, de modo a sentir-se confortável. Então, é muito simples de usar. Você usa como se fosse uma cueca, que vai pegar somente a parte do escroto, a parte escrotal. O seu brinquedo vai ficar para o lado de fora, para que você possa fazer urinar. A parte de trás também fica livre, fica aberta. Somente é o elástico na cintura e o tecido na parte do escrotal, que fica como se fosse uma cinta, que deixa após a operação, fica o tecido um pouco mole, para baixo. E, como o suspensório escrotal, deixa ele no formato certo. Então, após a operatória, ele vai ficando continuando naquele formato certo. Você retira diariamente para fazer a limpeza do local que foi operado. É muito simples de usar. Só que, quando eu fui realizar a compra, eu não estava localizando. Foi difícil de achar nas farmácias, na minha região. Não sei na sua região. Mas, para facilitar e onde eu achei, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link do site onde eu realizei a compra. Para facilitar a sua compra, o seu pedido. Você pode realizar a compra através de boleto bancário ou através do seu cartão de crédito. Chega na sua residência, dentro do prazo. Tranquilamente, a compra você pode realizar. Então, essa fica a minha dica. O suspensório escrotal serve para todas essas informações que eu acabei de passar. E, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu te respondo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!